Programa Mania de Médico, apoio cultural, de Medi, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. Como a neurociência pode ajudar no estudo do envelhecimento para as pessoas viverem melhor? Também diga para a gente, doutor, os médicos não poderiam ser um pouquinho mais humanos no trato dos seus pacientes? Doutor, que tipo de médicos os brasileiros vão atender no programa Mais Médicos? São médicos treinados? São médicos recém-formados? Como é que vai ser isso? Porque é uma incógnita para a gente que está no extremo norte do país. Não sai daí. Agora eu vou dar todas essas explicações. Oi pessoal, tudo bem? Começa mais um programa Mania de Médico. E para quem ainda não me conhece, eu sou o doutor Estélio Leal Peçanha, sou neurologista, neurocirurgião. Mas hoje em dia, muito mais como médico de família. Como é que funciona isso? Eu recebo o paciente, ele vem, eu faço todo o diagnóstico, vejo, trato esse paciente, vejo os locais que tenham exames mais baratos para complementar o meu diagnóstico, não é? E se eu não conseguir resolver, eu levo esse paciente para um outro colega. O paciente sempre tem a certeza de que ele vai estar acompanhado e direcionado nos seus problemas. Mas eu também sou o responsável, fiz o roteiro e toda a direção no sentido de levar você esse programa que tem como objetivo principal fazer uma ponte entre o consultório e o médico, o que acontece no dia a dia e você em casa. Então foge daquele padrão habitual de programa, é como se fosse uma conversa. Mas acima de tudo, uma conversa do ponto de vista jornalístico e com roteiro profissional, não é? E com uma posição do médico. Para tanto, nós dividimos esse programa em três blocos, não é? O enfoco, que é aquele master, é o principal, são aqueles assuntos relevantes. Agora, no momento, nós estamos falando sobre as demências, mais especificamente a doença de Alzheimer, tudo que envolve a doença, não é? Em seguida, nós temos um outro bloco, que chama-se Fique por Dentro. O Fique por Dentro é aquele assunto que você gostaria de saber que é pedido para mim através de cartas, pelas redes sociais. Hoje, o nosso assunto, né? Eu não falei do enfoco, vai ser a neurociências e o envelhecimento. O Fique por Dentro vai ser o médico humano, como é que o médico deve se portar em relação ao atendimento, tanto no SUS, quanto no seu consultório, em hospitais. Finalmente, nós temos o Deu na Imprensa, que é aquele bloco que a maioria gosta, porque são aqueles assuntos que saem em jornais, rádio e televisão. E você gostaria que um médico desse a sua posição, porque a maioria dos programas de televisão, o que é que eles fazem? Eles dão informações a respeito do ponto de vista do programa. O cara não é médico, o cara precisaria entrevistar, ver a informação a partir da ótica de um médico, e não do corporativista, que é o dono do hospital, o dono do convênio, que é o que a gente vê. Nesse sentido, então, nós começamos com o primeiro bloco, que é o enfoco. A neurociência e o envelhecimento. Primeiro, o que é neurociência, doutor Stelio? Neurociência é um conjunto de ciências, a biologia, a psicologia, a neurologia, a psiquiatria, a biomedicina, todas essas ciências que têm como objetivo estudar o cérebro humano e saber o seu funcionamento, as patologias que acometem esse cérebro e, consequentemente, o seu desenvolvimento. Nesse sentido, nós precisamos também saber algumas coisas. Primeiro, o conhecimento, como eu disse, de como é que funciona o cérebro. E também nós temos que saber como é o estudo do cérebro, como é que funciona o cérebro no envelhecimento. Ele é, pessoal, totalmente diferente. Nós sabemos que no jovem, nós temos a seguinte referência. Quando você nasce, você tem que chorar. Por quê? Se você acredita em Deus ou não, alguém lá de cima liga um interruptor na nossa cabeça, digamos assim, e é mandado uma informação em um músculo em cima do estômago chamado diafragma, esse músculo começa a palpar a musculatura intercostal e ela troca, manda o oxigênio para o cérebro, trocando para o dióxido de carbono. Então, naturalmente, que se isso passar de três minutos não acontecer, vai levar, consequentemente, a um sofrimento cerebral dessa criança. Com três meses, o cérebro desenvolve o pescoço. A criança faz isso aqui, ó. Se não fizer isso com três, também vai ter problema. Logo em seguida, com seis meses, o cérebro desenvolve o tronco e o bebezinho senta com seis a sete meses. Com um ano, o cérebro desenvolve as pernas e nós andamos. Então, consequentemente, essas três fases, sustentar o pescoço, sentar e andar, é fundamental para a gente entender que, caso haja um atraso nesse sentido, nós vamos chamar de um retardo de desenvolvimento psicomotor. Logo depois, nós evoluímos, entramos na adolescência, em que aparecem os problemas, provavelmente, de aprendizagem, e a fase adulta, que o indivíduo aí vai sofrer uma série de pressões do trabalho, tecnologia, se ele está preparado ou não, ou se ele estudou e se preparou adequadamente. Caso isso não aconteça, ele vai ter repercussões e vai procurar um médico para tentar se tratar. Você espera um pouquinho aí, que nós já voltamos e vamos dar uma série de explicações, que você vai entender tudo. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Prêmio Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Prêmio Diagnósticos por Imagem. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira, o cuidado certo com suas roupas. Em dois endereços, Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de MED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta. Vamos falar agora, eu dei uma entrada no programa, falando primeiro para falar de neurociências do início de tudo, que é quando a gente nasce. Então nós evoluímos, estamos na fase adulta e depois vamos envelhecer. É preciso que você tome conhecimento de algumas informações. O cérebro do idoso, ele é diferente. O nosso, o organismo do idoso é diferente. Então é tudo mais lento. Sim, é verdade isso. Se você quiser, é verdade que há morte neuronal. Sim, acontece isso. Então você tem, o seu rim funciona menos e menor velocidade do que o do adulto, do jovem do adulto, né? Você tem o seu fígado também, que metaboliza também mais lento, tá? E por que também não dizer que o cérebro também vai funcionar em características especiais. Começam a aparecer. Então, alguns distúrbios. O mais claro que o paciente vai procurar a gente é, meu avô, meu pai tá com esquecimentos. É o mais comum em que a gente vai ter que fazer uma anamnese completa. É preciso deixar claro que muita gente, doutor, eu já trouxe, chega no consultório, eu trouxe essa ressonância. E fica até irritado comigo. Quer dizer, peraí um pouquinho mesmo. Ah, pô, o senhor, falaram o bem do senhor, o senhor não quer ver a ressonância? Não, espera um pouco. Então você tem que deixar o neurologista trabalhar. Fazer o que nós chamamos de uma anamnese. Isso nós vamos saber. Algumas perguntas são fundamentais aí, né? Primeira delas, há quanto tempo ele começou a ter essa falta de memória? É importantíssimo isso. Claro, nós vamos também fazer umas outras perguntas que são importantes para esse paciente. Se ele diz, por exemplo, que, olha, há dois anos ele tá começando a esquecer, isso tá progressivo, doutor Estélio. Bom, nós temos que fazer algumas perguntas. Se teve traumatismo craniocefálico, fundamental. O idoso, ele bate muito por uma questão, o seu sistema de equilíbrio, como eu falei, todos os sistemas dele são mais lentos. Então ele tem microtraumas. Esses microtraumas podem levar a um quadro de uma doença chamada hematoma subdural. Esse indivíduo também precisa ser perguntado os vícios dele, se ele tem, se ele bebe. Tem que, não, doutor, ele não bebe. Mas, ó, todo dia, há mais de 30 anos, que ele toma uma cachaçinha, entendeu? À noite ele toma um vinhozinho ou toma um risco. Mas isso não é alcoolismo, hein? Sim, não é alcoolismo, meu amigo, mas acontece o seguinte, esse tipo, o álcool, ele é deletério pro cérebro. Ele pode levar a um quadro de perda neuronal, entendeu? Esse indivíduo também pode levar a traumas, levando a um quadro de hematoma subdural. Temos que perguntar se esse indivíduo é fumante. Como é que é a vida desse cara? Ele fuma, ele pode ter alguma doença pulmonar obstrutiva, né? Pode ter rinites, pode ter uma asma, pode ter uma bronquite. Ele pode ter a falta de ar, levando também a morte neuronal a ter dificuldade. O que dizer também, nós temos que perguntar se esse indivíduo, ele pratica algum esporte, se ele tem uma vida muito sedentária. Então, por que a vida sedentária? Porque é claro que aquele indivíduo que pratica alguma caminhada, joga vôlei, se ele joga um futebolzinho de final de semana, joga peteca, se esse indivíduo, ele tem algum quadro que ele fica só paralisado. Então, isso aí é deletério por sério. Temos que falar também do sono desse indivíduo. O indivíduo idoso, ele dorme menos que o indivíduo adulto. Para você ter uma ideia, o bebê dorme em torno de 18 a 20 horas, o adolescente dorme em torno de 8 a 9 horas, e o idoso, o idoso dorme de 4 a 6 horas. Então, você vai ter que pesquisar tudo isso para que o médico faça um diagnóstico. Pessoal, então, muito obrigado pela sua atenção. Nós voltamos a conversar em detalhes, só para vocês terem uma noção como é que é a neurociência e o envelhecimento, que o médico neurologista, o especialista, tem que saber isso tudo para dar uma abordagem melhor. Não sai daí que eu já volto. Especializada em diagnóstico por imagem, A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. Dimed, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira. O cuidado certo com suas roupas. Em dois endereços, Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos. Uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, começa agora o segundo bloco do programa Mania de Médicos. O médico humano. O que é isso? Olha, eu estou tocando nesse assunto porque uma série de pacientes me perguntou a respeito. Doutor, por que vocês médicos não são tão humanos? Precisa ser mais humanos. Olha, o que você quer dizer com isso? Então vamos tentar entender o médico humano. Em primeiro lugar é preciso entender que nós médicos somos treinados dentro da universidade, depois dentro de um hospital, para ser uma pessoa técnica. Não dá para você chegar com a sua mãe, sua mãe você já chega berrando e diz Ai, doutor, e o médico? Ai, meu Deus do céu. Ai, chama outro médico. Não dá. Então você tem que estar gelado. Você tem que estar imune a uma sensibilidade a mais para que você tenha em mente, você criar dentro da sua cabeça pessoal, ali algumas telas de fazer em três minutos um diagnóstico. Então se você esperar, por exemplo, que o médico... Não. Você tem que ir ali, vai olhar o paciente como um corpo humano, com alma naturalmente, mas você com seriedade e com firmeza, você fazer as perguntas objetivas. Caso contrário, como eu estou dizendo, são três minutos dentro de um pronto-socorro para você fazer um diagnóstico. Tá? Então deixar isso claro. Pronto-socorro, os médicos são muito criticados, ali são insensíveis. Poderia ser um pouquinho mais humano. Ó, essa palavra é meio perigosa, eu sempre acho o seguinte. O que diferencia o leigo, que é você que está em casa, do profissional é o fato de nós sermos médicos e termos um treinamento rigoroso de conhecimentos, de técnicas para tirar o máximo em menos de três minutos. E convenhamos, a gente pergunta o que aconteceu, paga o seu salário, cabeludo, paga o NPS. É o que mais em 30 anos de pronto-socorro eu ouvi. Falou, tomou algum medicamento? Não. Faz tratamento? Não sei, doutor. Ninguém dá informação. Então precisa deixar claro você que está em casa. Quando você for em um pronto-socorro, você pode chorar, pode gritar, mas entenda, você tem que dar informações para o médico ter o máximo de conhecimento para tomar decisões. De outro lado, também você pode dizer, mas não poderia ser mais humano. Então, vamos lá de novo. O humano aqui, no caso, é o seguinte, pessoal. Nós podemos, como é feito, por exemplo, nos hospitais, usarmos técnicas. Técnicas, por exemplo, de identificação de gravidade de urgência de atendimento. Então, vamos lá. Você hoje, por exemplo, eu já falei aqui em outros programas, a respeito de que a medicina, a administração hospitalar, vamos dizer assim, dentro da medicina, está utilizando mecanismos e técnicas de montadoras japonesas, que tem, por exemplo, e da indústria automobilística, que tem, assim, critérios, pucores de atendimento. Então, vamos falar. Por exemplo, o vermelho é risco imediato, o roxo é moderado, o amarelo é de alerta, e o branco é coisa leve. Então, você encaminha e esse paciente pode esperar. Então, hoje, dentro do hospital, eu dei essas cores aí como referência. Não obrigatoriamente são essas. Está certo, pessoal? Vamos deixar claro isso, hein? Para eu não receber crítica depois. Mas, hoje, são usados cores, inclusive, quando é feito atendimento em grandes catástrofes, é colocado, você já vira o bombeiro, o pessoal, médico que atende nesses casos, eles colocarem faixas de vermelho, que está em risco, preto, que já morreu, não adianta fazer mais nada, está certo? Então, é só para você ter essa noção. Aguenta um pouquinho aí, que eu já volto a conversar com vocês. Aguenta um pouquinho aí, que eu já volto a conversar com você, que eu já volto a conversar com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade com os exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio Cultural. Dimete, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você, com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira, o cuidado certo com suas roupas, em dois endereços. Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani, 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta aqui, nós estamos no bloco Fique Por Dentro e nós estamos falando do médico humano. E eu estava dizendo para vocês das regras que nós usamos, o que é ser humano dentro do hospital. Agora, também pode ser utilizado esse termo e é feito em consultórios, em hospitais, o quê? Um atendimento diferenciado em relação à faixa etária. Então, é lei, eu sempre digo, paciente deficiente físico, paciente idoso, paciente com algum tipo de limitação ou retardo mental, esses pacientes, eles têm direito a passar na mão. Agora, é preciso que você, que por exemplo, que leva o seu avô, chegue dentro de um hospital e você peça, peça para a recepcionista a vaga de deficiente ou de idoso. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, alguns casos que eu atendi em consultório, em grandes clínicas, o paciente entrou, ô doutor, primeiro ele acha que a culpa é do médico, né? A culpa não é da recepção. Ô brasileirinho, você precisa saber o seguinte, o médico entra dentro de um consultório e não está sabendo do que está acontecendo lá fora. Ele recebe as fichas e ele fica tão concentrado que ele não olha. Só na hora que o paciente entra dentro do consultório é que ele vê a idade. Aí o acompanhante fala assim, ô doutor, você não conhece a lei não, é? Ó, o meu pai, ele tem 82 anos. E eu geralmente, aí a parte humana, a gente faz aquela perguntinha para ele. Meu amigo, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você entrou lá na recepção, você pediu a qualificação do seu pai como idoso preferencial, a palavra é preferencial, a façavô, né doutor? Pelo amor de Deus, não está vendo? Será que a recepcionista é cega? Não está vendo que o cara tem 80 anos? Pelo amor de Deus, meu amigo, você não pediu? Claro que não, pô. Quem tem que saber é ela, é cega. Ela não viu no documento, não está olhando para ele? Engano seu, hein? Então você precisa saber o seguinte, em banco também tem a fila lá do preferencial. Se você não disser, olha, a minha filha, por exemplo, estava grávida, ela estava com barrigão, ela entrou no banco, eu falei, não, estou bem, não vou entrar na fila do preferencial. O que aconteceu? Um policial falou, moça, você não quer entrar na fila ali de gestante, de preferencial? Ela falou, não, prefiro ficar aqui, vou deixar para outro. Então você não quer, mas o ato de ser humano aqui, claro, hoje, por exemplo, como eu tendo a ser administrador de clínicas, eu aviso, gente, nós precisamos do tipo uma garota bradesco. Você sabe muito bem, garota bradesco aparece muito em propagar, aquela que fica olhando. Hoje eu chamo muita atenção dentro de um hospital para a gerência, assim, ó, fica de olho. Quando eu estava em pronto-socorro, e eu fiquei 30 anos praticamente dentro de um pronto-socorro, eu chamava a atenção de uma enfermeira minha. Ó, por favor, faz um favor para mim. O que, doutor? Olha, você dá uma voltinha, a cada meia hora, você dá uma voltinha lá fora do pronto-socorro, vê se tem uma senhora... Ah, estou com falta de ar. Porque o cara não entra no pronto-socorro, ele faz a ficha lá e fica sentadinho, coitado. Então você vê se esse está mal. Vê se tem um cadeirante, entendeu? Vê se tem alguma criança para a gente já dar uma olhada e encaminhar para a pediatria, tá? Porque só entra dentro lá do pronto-socorro quando está aos berros, está morrendo. Então, a gente não sabe. Então você precisa ficar consciente também que o estado de ser humano dentro de hospital tem que ter técnicas. Vou repetir isso. Tem que ter referências. E o médico não é responsável. O médico está lá dentro. O brasileiro, ele tem mania aqui no nosso país de culpar o médico brasileiro. Faz isso não. Culpa quem está administrando, quem é dono de hospital, secretário da saúde, essas coisas todas. Para finalizar, eu quero comentar uma coisa com vocês do ato de ser humano. Eu tomei uma medida recentemente de atender em um sábado, porque a minha cidade não tem neurologista pelo SUS. Então o que eu resolvi? Marquei um sábado, inclusive vai ser esse sábado, dia 22, tá? Não, dia 2, se eu não me engano. Dia 1 é sábado. É isso mesmo, dia 1. Dia 2, que é sábado. Desculpa, pessoal. Dia 2. O que vai acontecer? Eu marquei e gravei no Facebook o seguinte, vou atender um ambulatório pela tabela MB e a tabela MB é R$ 80,00. E o restante da minha consulta, que é em torno de R$ 350,00, vai ser pago pela associação. Pessoal, vocês não sabem o que aconteceu. Minhas secretárias estão sendo ofendidas. Não, porque ele disse que é de graça. O ato de ser humano, pessoal, não tem como a gente fazer tudo gratuito. Primeiro que é antiético. O médico não pode chegar em um bairro e dizer assim, vou atender de graça. A polícia vai lá, aprende, e o CRM vem e tira sua licença para trabalhar. Então, nós médicos, queremos ser humano. Mas é preciso que você que está em casa, tenha um pouquinho de bom senso para entender o seguinte, tem regras do jogo. Tudo bem? Pessoal, então, obrigado pela sua atenção. Daqui a pouco eu volto com o terceiro bloco. Deu na imprensa. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. De Medi. A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira, o cuidado certo com suas roupas. Em dois endereços, Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Oi pessoal, começa agora o terceiro bloco Deu na Imprensa. Esse bloco, a maioria dos internautas gostam muito porque são aqueles assuntos que saem em jornais, rádio e televisão e você gostaria que um médico com formação jornalística discutisse o assunto. Pois bem, o nosso assunto, adivinha qual que é? O mais médico, né? Os cubanos que foram embora e causou um caos na saúde pública de atendimento. Então aqui nós vamos abordar a primeira coisa, a origem de tudo, senão não tem graça, né? Esse programa é da ex-presidente Dilma, que hoje está sendo chicoteada, ofendida, chamada, só falta chamar ela de imbecil, né? Não que ela não seja totalmente, né? Mas foi um produto empurrado pelo ex-presidente Lula. Mas ela fez umas coisinhas boas. Por exemplo, o programa Mais Médicos, que o pessoal da intelectual das universidades detestam falar, detestam que eu comente isso, porque em certa parte eu sou a favor do programa. Eda, vai causar uma polêmica danada, porque eu estou de volta na universidade, né? E o que que acontece? Eles não gostam do Mais Médicos. E por que que não gostam do programa Mais Médicos? Primeiro que a presidente Dilma mandou chamar os cubanos, né? Fez um contrato com a organização pan-americana e indiretamente alimentou a ditadura dos irmãos Castro. Não é verdade? Manda mais ou menos 2 bilhões para o governo Castro. Ai, que maravilha, né? O médico cubano não recebe o salário completamente, né? Ele recebe só 2 mil de 11 mil. Que salarião é esse? 11 mil e 600 reais. O médico cubano trabalhava só até quinta-feira. Sexta-feira, ele está muito cansado, coitado. Ele tinha que pesquisar e estudar. Essa é a regra do Mais Médico. Você vai me perguntar, mas peraí, pô, e o médico brasileiro? Não, o médico brasileiro foi explicado o seguinte, o médico brasileiro não quis ir nesse programa. Isso também é verdade. Vamos falar o outro lado, né? O outro lado é muito cruel. Na verdade, quem entra na faculdade de medicina, 80% dos alunos que entram na faculdade de medicina são filhos de rico. Pobre não faz medicina, meu amigo. Pobre quando entra na faculdade de medicina, enche o saco. Eu era um deles, hein? Presente. Enchi o saco. Nas aulas de educação física, eu pedia pra sair, porque eu tinha que trabalhar um pouquinho pra ganhar um dinheiro. Tinha que pedir bolsa de estudo. Tinha que ter horário especial. Ninguém gosta disso. Mas é uma realidade, e a democracia é pra todos. Tanto que eu me formei médico, graças a Deus. Entendeu? Meu irmão já era médico, não tinha condição do meu pai me pagar pra mim, e eu tive que estudar, trabalhar, mas realmente eu perturbava muito. Então, esse era um problema. Então, esse pessoal que forma médico, eles querem sair especialista. Isso, Jair, não é um problema do jovem médico. O problema é de quem faz o planejamento educacional na área médica. É óbvio, Anulante. Entendeu? Tanto que hoje se discute o seguinte, tem que se mudar em relação a essa proposta de como fazer o currículo médico, não é? para que se resolva esse problema. Ou seja, tirar é fazer, colocar em cuti, inclusive na cabeça dos professores, das universidades, dos reitores, porque tem lá uma equipe que monta esses currículos, orientados pelo Ministério da Educação, para a formação do médico. Então, o cara entra na faculdade, ele está zero, pessoal. E a cabeça dele é estruturar para quando ele sair, se transformar em um grande especialista. Ele, raríssimo é aquele que quer ser médico de família. Principalmente pelo fato de que vai ganhar pouco. Nenhuma forma, em nenhum momento se fala de pagar bem para o médico, para o interior. Agora, com esse governo novo que o Bolsonaro... Não votei dele, não estou falando bem dele, não. Mas ele está dizendo que precisa mudar essa mentalidade. Então, o que acontece? O médico brasileiro, ele não quer ir para os rincões, para o extremo norte, não quer ir. Essa é uma realidade, entendeu? Então, pessoal, aguenta um pouquinho aí, que eu já volto para conversar com vocês. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em Torne-se Associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, consertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira, o cuidado certo com suas roupas, em dois endereços. Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Oi pessoal, estamos de volta. Nós estamos falando aqui, no Deu na Imprensa, os médicos do programa Mais Médicos. Então, em primeiro lugar, nós contamos para vocês que essa ideia era da presidente Dilma, em que as universidades nunca gostaram disso. E nunca gostaram, volto a falar, o foco é o seguinte, a falta de infraestrutura nesses locais. Então, você comanda o médico lá, por exemplo, o extremo norte, tem laboratório para ele? Qual a referência que ele vai precisar para fechar o diagnóstico? Então, ele não tem. Então, as universidades, os grandes filósofos, os mestres da medicina, não gostam disso. Agora eu vou falar o outro lado, né? O outro lado é o seguinte, e aí eu peço ao pessoal da universidade que tenha paciência comigo em ouvir o seguinte, Quando você está dentro de uma universidade, é uma coisa, você está cercado ali por mestres que você pode socorrer. Eu tenho vários casos que eu gostaria de discutir com uma equipe de notáveis. E a universidade nem sempre abre para a gente. Então, quando você administra, você tem um problema. Você está em uma cidade que você tem áreas rurais, você precisa mandar médico para lá. Outro, sim, é preciso que se saiba que o programa Mais Médicos é um programa do governo federal. Então, se eu vou ser o secretário da saúde, eu preciso para o meu município, por exemplo, uns quatro médicos da equipe de Mais Médicos, do governo federal. Porque quem vai pagar é o governo federal. Eu só vou ter que dar a estadia para ele e a comida. Que isso não é tão caro assim. O trabalho desse cara é que é caro. De outro lado, também, eu preciso deixar claro que, naturalmente, agora, com essa loucura que foi do Bolsonaro de falar mal dos cubanos, criou um caos. Criou um caos porque não teve tempo hábil para repor esse pessoal. Então, o que está acontecendo? A imprensa está todo dia dizendo que já está havendo desistência. Mas é lógico que está havendo desistência. Por que está tendo desistência? O cara foi mandado. Vocês viram na televisão, no Jornal Nacional, a Universidade Federal da Bahia, sem crítica à universidade, e o CRM local tiveram que criar um esquema para liberar a CRM para toda a garotada lá, o cara que saiu recém-formado, ir lá ocupar essas cidades. Aí eu pergunto a você, esses caras estão com treinamento adequado para ir lá para uma cidade do interior sem hospitais, sem laboratório, sem nada? Qual a experiência que esse jovem médico tem? Ah, e o cubano? Bom, o cubano, o médico cubano, pelas informações que nós temos, ele foi treinado desde o primeiro ano de medicina a fazer uma medicina comunitária, uma medicina ligada a verminose, a problemas simples como diabetes, hipertensão controlada. E os grandes problemas? Não se sabe. E se sabe, inclusive, o próprio Bolsonaro disse que veio até espião cubano aqui no início, que foi mandado embora, né? Tinha soldado cubano, uma coisa horrorosa. Bem, agora nós temos os nossos médicos que estão desistindo, provavelmente por falta de conhecimento. Bucha! Porque uma coisa é ser médico, outra coisa é resolver o problema do paciente. nem sempre, se a gente não tiver a experiência adequada, o que é experiência adequada? Primeiro, cursos de emergência, cursos de pequenas cirurgias. Faculdade não dá isso não, hein? Faculdade não dá isso tudo não, hein? Tá? Eu posso contar experiências aqui, não só da minha, mas de grandes universidades que quando eu tava no hospital e eu entrei no segundo ano de medicina, ficava quietinho lá, vendo os médicos trabalharem e pegava o livrão lá, pra eu aprender e tirar dúvidas. Não tem experiência, não. Quer dizer, o cara vai desistir mesmo. Não tem laboratório, não tem a quem perguntar. Não tem hospital, tchau, 11 mil reais, vou perder meu CRM. O cara sai. Mas, o governo brasileiro tá dando até 14 de dezembro. Se o cara não for, vai chamar, aí vai entrar médico estrangeiro, etc, etc. Claro que é bom o salário, é bom as condições, mas não de trabalho, não é só isso não. Então, deixar claro o seguinte, pessoal, pra vocês, tá? Como administrador, como gestor de saúde, a ótica de quem administra é realmente precisar de alguns médicos. Agora, pra finalizar, preciso deixar claro o seguinte, tem município também, aqui em São Paulo, que ao invés de investir no médico local, ele só quis o médico do programa. Agora, com a saída dos cubanos, ficou caótico, por culpa do prefeito, por culpa da Câmara Municipal, por culpa de mau gerenciamento. Tá bom? Pessoal, obrigado a todos vocês, tá? Pela atenção, até uma próxima vez. Você assistiu Mania de Médico, apoio cultural, de MED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, Diagnósticos por Imagem. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem, unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, de MED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, Diagnósticos por Imagem. Oi, pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em Torne-se Associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br. O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para a festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira, o cuidado certo com suas roupas. Em dois endereços, Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani, 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica Dimed, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde.